Te adoramos, ó Cristo, Te rendemos louvores Porque ressuscitaste e aos homens mostraste Teu poder e Teu amor Te adoramos, ó Cristo, Te rendemos louvores Porque ressuscitaste e aos homens mostraste Teu poder e Teu amor Tu és o nosso Consolador, nosso Rei e Libertador O príncipe da paz, a rosa de Saron O supremo e poderoso meu Senhor Enquanto voz em mim eu Te vejo e a Tua luz em meu rosto brilhar Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar E falar do Teu amor Dedicar a minha vida a Ti, Senhor Quero Te adorar Quero Te adorar Quero Te adorar